A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. O aumento de impostos que elevou o preço final dos combustíveis foi suspenso pela Justiça Federal Gaúcha por meio de decisão liminar. O juiz Ricardo Nuski, da 13ª Vara Federal de Porto Alegre, acolheu o pedido realizado através de ação popular. Ainda assim, o impacto não será sentido de forma imediata pelo consumidor. Veja mais em jornal nh.com. Os aposentados e pensionistas em todo o país começam a receber a antecipação da primeira parcela do 13º salário a partir desta sexta-feira, 25 de agosto. O depósito da gratificação será realizado junto com a folha de pagamentos mensal do INSS, que começa a ser depositada nesta sexta-feira e vai até o dia 8 de setembro. A notícia completa você confere em g1.globo.com. Privatizações do presidente Michel Temer vão prejudicar a geração de empregos para segmentos populares. A proposta do governo também compromete o interesse público diante do avanço privado. Veja mais em brasildefato.com. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com.